Falo te levar para sempre A vida continua Os caminhos não são tão simples Temos que seguir Viaje e pensamento Uma estrada de luz faz que eu procuro o tempo Eu procuro o tempo do meu coração Toda vez que o pecho faz é pra te encontrar A distância entre nós não pode separar O presente por você não vai passar O presente por você não vai passar Um minuto é muito pouco pra poder falar A distância entre nós não pode separar No final, eu sei Toda vez que o pecho faz é pra te encontrar A distância entre nós não pode separar O presente por você não vai passar Um minuto é muito pouco pra poder falar A distância entre nós não pode separar E no final, eu sei No meu coração, aonde quer que eu vá Sempre levarei o teu sorriso e o meu olhar Toda vez que o pecho faz é pra te encontrar A distância entre nós não pode separar Porque eu sinto por você não vai passar O presente por você não vai passar Um minuto é muito pouco pra poder falar A distância entre nós não pode separar No final, eu sei que vai voltar 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 Mas eu sei que vai voltar Obrigado por assistir Panassou, 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 né o amor, Não você vai pressionar o nome. Não me lembra, É só um dia para ver, Mãe, 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 Mãe.